O emprego dos meios blindados da Operação Arandu está concentrado no campo de instrução Barão de São Borja, o SAICAM, em Rosário do Sul. Os exércitos brasileiro e argentino formam a Força-Tarefa Brigada Combinada Blindada 22. Na primeira fase da operação está sendo realizada a instrução de nivelamento. Nós temos aqui no terreno mais de 400 homens e mais de 80 viaturas que vão realizar a operação no terreno. Desde a chegada deles nós estamos fazendo ciclo completo de adestramento, o nivelamento doutrinário, o trabalho de estado maior combinado, a parte de emissão de ordens e direcionamento do trabalho das frações que compõem a Força-Tarefa, a parte de apronto operacional para a gente poder finalmente partir para a execução da operação. A nossa Força-Tarefa, ela compõe tropas, ela integra tropas de cavalaria mecanizada, de cavalaria blindada, de artilharia blindada e de engenharia mecanizada. A experiência que estamos tendo é fantástica porque se ha logrado integrarse nos menores niveis, intercambiar ideias, conceitos, doctrinas, formas de trabalhar e foi muito positiva. É muito parecido com o que fazemos nós na Argentina com o que estamos fazendo aqui. O capitão Souza Silva conta como é gratificante compartilhar conhecimentos. Em que eu pude fazer uma breve apresentação da viatura, das suas capacidades, das suas possibilidades de operação, além de conseguir aplicar um tiro com os militares argentinos, que tiveram ali uma ótima impressão da viatura. E além dessa experiência de trocar conhecimentos sobre a viatura, nós nessa semana pudemos aprender mais sobre as diferenças, as peculiaridades das operações táticas do exército argentino e do exército brasileiro. O capitão Machena teve seu primeiro contato com a viatura Guarani. É muito positiva, é um veículo muito ágil, muito flexível, que se pode adaptar a diferentes organizações, que se pode utilizar para transporte de personal e principalmente para elementos de exploração. Com esse espírito de camaradagem, a Força-Tarefa Blindada compartilha as técnicas e táticas militares de cada país. A partir de agora, a próxima fase será a execução do exercício no terreno. A Operação Arandu termina no dia 20 de novembro. Aplausos Obrigado.